Uma coisa que passou despercebida em Gravity Falls e que poucas pessoas comentaram é o fato do desenho ter tido sim muitas mortes, mas elas passaram em branco e a galera não ligou muito para elas. Por exemplo, nós vimos vários zumbis sendo completamente destruídos por todo mundo no episódio do Karel K. Aquilo foi bem bizarro, porque além dos zumbis, também parecia que aqueles dois agentes do FBI tinham morrido depois que eles foram puxados para dentro da floresta pelos monstros. Isso aconteceu por culpa do Dipper e ninguém parou para reparar que ele tinha feito aquilo. E ele mesmo diz que simplesmente achou que eles estavam mortos e ele nem pensou em procurar por eles depois. Isso é muito louco de se pensar, então imagine comigo o tanto de gente que morreu nesse desenho. Big Angry Como faz muito tempo que Gravity Falls acabou, eu vou refrescar sua memória para você saber o que aconteceu com esse cara. Ele foi apresentado para a gente no episódio A Guerra do Minigolf. Esse episódio foi muito legal porque mostrou para a gente que existiam muitas criaturas estranhas morando no campo de minigolf, só que elas estavam em uma guerra o tempo todo e isso acabou fazendo algumas coisas ruins acontecerem. Quando a Mabel foi mandar a bola de golfe dela no buraco dos mineiros, nós vemos que eles estavam tendo um vazamento de gás ali, mas eles precisavam e precisavam levar a bola até o outro lado. Então o Big Angry pegou a bola e levou não ligando para as consequências, porque ele estava fazendo aquilo por todos os outros mineiros e eles queriam ganhar o distintivo da Mabel. E no final de tudo, ele morreu sufocado, sozinho, enquanto olhava o desenho da sua filhinha. E eu sei que essa pequena historinha dentro desse episódio gigantesco fez você ficar com muita dó do que aconteceu ali. O monstro do Summer Ring Esse aqui morreu de uma maneira bem legal no meu ponto de vista, porque ele apareceu no dia das bruxas, parecendo ser o bicho que finalmente iria parar o Deeper e a Mabel. Só que não foi isso que aconteceu, porque ele saiu engolindo todo mundo que via pela frente, e esse foi o maior erro dele. Ele tinha aquelas pernas gigantescas e quando abria aquela boca, ele não perdoava ninguém, até porque ele engoliu o Sus. Só que esse foi o erro dele, engolir o Sus. Sério, o Sus é de longe uma das pessoas mais loucas que eu já vi nesse desenho. Ele só perde para o velho McGuggett. O monstro do Summer Ring se mostrou de verdade quem ele era. Ele era um monte de doces que a gente sempre deixa de lado na caixa de chocolate, sabe aquele que ninguém come? Então, eles se juntaram e formaram o monstro do Summer Ring. Só que, aí vem mais uma doideira. O Sus, como tinha sido engolido por ele, resolveu que a maneira mais fácil de sair dali, era comendo ele de dentro para fora. E ele literalmente fez isso. Até rolou uma referência ao filme Alien ali. A Terra diante dos porcos. Aqui aconteceu algo parecido com o que tinha acontecido com o Sus. Só que dessa vez, foi ainda pior, porque foi com o velho McGuggett. Nesse episódio, o pessoal acaba descobrindo a existência de dinossauros presos em uma resina. E tinha um pterodáctilo que estava solto. Ele tinha escapado da resina. E ele estava até mesmo botando ovos e os seus filhos estavam nascendo. Só que, quando nós descobrimos isso, o pessoal foi jogado ali no ninho dele. E, assim, o filho dele engoliu o velho McGuggett. Até aí, tudo bem. Até porque, ele mesmo conseguiu sair da boca do bicho para explicar que estava tudo bem por um tempo. Mas, ele foi engolido de novo. E, depois de todas as tretas acontecerem, nós conseguimos ver que o velho McGuggett estava super feliz com uma colher. Dizendo que ele teve que comer o dinossauro de dentro para fora, para conseguir escapar dali. E, o pior de tudo, é que ele era apenas um filhote. Isso foi pior do que o Sus, na minha opinião. Metamorfo. Eu não sei de verdade se esse aqui poderia ser considerado morto. Porque, eu tenho quase certeza que ele não vai sair daquele estado dele de congelado. Então, eu vou colocar ele nessa lista. Ele está morto. Ele morreu no episódio Into the Bank, quando o Dipper conseguiu enfiar ele dentro de uma cápsula depois de muito trabalho. Ele foi aterrorizante o tempo todo. E, eu acredito que ele mereceu aquele destino sendo congelado. A única parte ruim foi dele ter ficado com o rosto do Dipper. Mas, de resto, digamos que está tudo tranquilo. A morte dele foi justo pelas coisas que ele fez. No episódio Mistério da Mansão Noroeste, tem uma morte bem triste, que é a do lenhador. Que passa o tempo todo assustando todo mundo que estava ali na mansão. Ele assustou todo mundo daquela forma por conta do seu passado. Ele não teve uma vida muito boa. E a forma que ele morreu também não foi nada bacana. Porque nós conseguimos ver o exato momento de quando o machado dele, literalmente, vai para o alto e cai na cabeça dele. Sherlock Holmes A morte desse cara aqui também não foi muito legal. Ele ficou bem bravo com o Stan, como todo mundo fica. Só que a diferença é que ele era um boneco de cera. E, na tentativa de matar o Stan, depois dele ter ficado em uma sala presa durante 10 anos, ele arrancou a cabeça de cera do boneco do Stan. Só que isso não deu muito certo. Porque todos os seus amigos ali morreram de formas horríveis. E ele foi completamente derretido pelo sol. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, o bebê do tempo. Eu sei que você pensou que o bebê do tempo iria conseguir parar o Bill quando ele chegou em Gravity Falls. Até porque o bebê do tempo parecia ter tudo sobre controle. Só que nós vimos que as coisas não foram bem assim. Porque o Bill simplesmente mostrou o dedo para ele e pronto. Ele foi derrotado e morto em questão de segundos. Isso foi de longe uma das coisas mais surpreendentes desse desenho na minha opinião. Vocês tinham notado a morte desses personagens ou deixaram elas passarem em branco? Coloca aí nos comentários para mim saber. Então muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima.